Fala aí galera, aqui é o Shadow, do canal Shadow Games falando com vocês Vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay, beleza? A gente entrou aqui, né, catamos a moedinha que tinha aqui em cima da mesa, se não me engano, não lembro mais E aí pegamos a arma que tava aqui em cima da cama Eu arrumei meu baú Agora A gente vai seguir, opa Você conseguiu, você é a primeira que eu já vi a fazer isso tão longe Mas o que é que você precisa de me fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim, mas escute bem, Ethan Minha família e eu, nossos corpos estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade se eu puder sair E a mesma coisa acontece para me Tem uma maneira de sair daqui? Nós precisamos de seruma Isso precisa de seruma, para que seja o que essa coisa está fora do corpo Assim que você não está muito longe Ok, então onde é? Se eu sabia onde um era, eu já estaria longe longe Mas eu tenho um medo que minha mãe tem que escondido algum dentro da casa de novo Então se nós conseguimos essa coisa, eu posso me ajudar e nós podemos sair daqui? Certo, e assim posso eu A casa antiga está perto da água, você não pode perder Ok Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe Sua mãe? Cuidado Cuidado Eles vão procurar por você Bem galera, pra quem assistiu a fita, tá ligado que a gente tava explorando aqui, né, agora a pouco a mãe dela tava seguindo a Mia, né, e eles estavam aqui pra baixo, ó, nesse ponto aqui. Eu reconheci daqui, ó, desse cenário aqui na hora que a gente tava explorando agora, antes de entrar no trailer. Esses bonecos aqui que a gente passa quando a gente tá com a Mia jogando a fita. E a Mia se espolhando o tempo todo. Nossa, nojo. Fá barato. Minhoca-se. Não é? Barato lá, caralho, que nojo. Que seto esse, véi? Caraca, do céu. Vamos lá. Vou matar esses insetos tudo. Não sei se vocês vão vir pra Siljuí ou não. A melhor defesa é o ataque, né, galera? Com a Mia a gente não conseguiu entrar aqui, então eu vou... Entrar aqui. Nossa. Que merda é essa? Uou! Eu acho que eu não posso chegar de perto, não. É, mano, esses insetos aí vão me atacar. E os grandão eu matam na faca. E esse pequenininho. Esse pequenininho não dá não. Eu vou sair daqui. Vamos lá. Vou botar mais enxame ali. Eu vou botar mais enxame ali. Eu vou botar mais enxame. Amarelo ali não dá não. Esse bicho vem pra cima. Nossa! Sem chance de ferir o dano com inseto. Não vou vim aqui ainda não. Vou lá do outro lado. Tenho quase certeza que lá do outro lado quando eu tava jogando com a Mia. A gente consegue liberar a chave pras portas de serpente. Tenho quase certeza. Tinha um quadro de aranha. Eu tinha aberto a passagem com a Mia. Agora aqui o bagulho já não tá mais no lugar. Vamos lá. Uma sala segura. Arrumou. Ah! Uma mochila maior. Tá. Agora sim. As coisas estão melhorando. Eu acho que eu já saquei. Isso aqui. O que que é isso aqui? Tá se dando um barulho. Oh! Olha ali. E aí. Oh! Vamos lá. 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 Vamos lá.